As noites mais escuras, produzem as estrelas mais brilhantes. As estrelas estão sempre lá, só que não são visíveis para nós a luz do sol brilhante. Na verdade, nunca saberíamos de sua existência, se não fosse pela noite. E quanto mais escura a noite, mais ela traz o brilho das estrelas. De maneira muito semelhante, é apenas durante os tempos difíceis, que podemos nos conscientizar de nossas muitas bençãos. Esses tempos apresentam-nos a oportunidade de tirar a máscara, e ver as coisas de uma perspectiva diferente. E se olharmos na direção certa, isso nos revelará os muitos aspectos ocultos da vida. Nós vemos a graça quando mudamos nossa perspectiva. Vemos a noite como negativa, quando nosso foco está na escuridão, mas quando mudamos nosso foco, e olhamos para o céu, podemos ver sua verdadeira beleza. Milhões de estrelas ornamentando o lindo céu escuro, brilhando para nós. Assim, mesmo durante a noite, conseguimos ver as estrelas apenas quando as procuramos, e não de outra forma. Tudo na vida tem um valor intrínseco. Existe graça oculta em todas as situações. Mas podemos ver a graça apenas quando a procuramos? Tudo o que é necessário, é uma mudança de perspectiva, uma mudança de foco. A mente é rápida em rotular uma situação como boa, ou má porque funciona com base no condicionamento passado. Mas se estamos constantemente focados nos aspectos negativos de uma situação, deixamos de ver as joias escondidas. Apenas quando mudamos nosso foco do negativo, e vemos além da situação, começamos a perceber o verdadeiro valor dessa situação. É quando o crescimento acontece. Mudando nosso foco, podemos usar os tempos difíceis, como degraus para elevar nossa consciência a níveis mais elevados, e a graça da vida nos é revelada. Como tal, por muita escuridão que exista neste momento da sua vida, nunca se esqueça, que ao mesmo tempo, há também estrelas brilhando, e tudo o que você precisa, é mudar a sua perspectiva, pois é essa forma de procurar, e achar as estrelas no seu céu. Gratidão. Namastê. Gratidão. 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 Gratidão.